Eu tenho certeza que você sabe que o Brookhaven, ele tem muitas atualizações né? Tem atualizações que lança aqui no Brookhaven que a gente não esperava que ia lançar Carros que lançam aqui no Brookhaven e muito mais Mas doido, uma atualização que estão dizendo que vai lançar no Brookhaven é a atualização dos barcos Onde vai ter uma expansão gigante aqui na praia do Brookhaven para que tenha aqui novos barcos, sabe? E hoje eu vou te mostrar como que vai ser essa atualização do Brookhaven se lançar aqui no Brookhaven E também como que seria essa expansão do mapa, sabe? Tá, eu vou pegar aqui um carro aqui do Brookhaven, velho Não, peguei aqui um diferenciado, doido, um diferenciado mesmo Esse aqui né? Eu tenho até medo desse aqui Ele disse aqui, ah, doi senhor? Ué, doi o que? Eu disse aqui, doi o que, doido? Ele disse aqui, oi? E velho, ele me xingou, ele tá vindo aqui atrás de mim, doido? Ele me xingou e tá voltando aqui Tá, deixa eu ver o que ele quer né, doido? Porque se ele tá voltando aqui, deve ser importante, né? Ele disse, senhor, doi o seu carro, por favor Tá, e por que eu faria isso? E eu disse, por que eu faria isso, doido? Por que eu vou doar aqui meu carro aqui do Brookhaven, sendo que, velho Ele também, ele consegue fazer isso se ele quiser, né? Ele disse aqui, eu tô passando fome, eu preciso do dinheiro do seu carro Tá, seguinte, velho, eu vou te entregar aqui meu dinheiro aqui do Brookhaven Ó, tô com dinheiro aqui na mão, não sei o que, velho Ó, se você quiser, pegue isso aqui, tá, doido? Aí, entreguei e, doido? É, ele pegou aqui Ele disse, obrigado, muito obrigado Ele disse que pegue um carro de luxo, por favor Tá, um carro de luxo, vem Eu vou pegar, deixa eu ver, doido Esse aqui, né? Ele disse que posso pegar pra trabalhar e ganhar dinheiro Vem, se você realmente precisa Tá tudo bem, né, doido? Vai lá, sabe? Doido, eu tenho certeza que ele não vai usar isso aí pra trabalho, tá, vem? Não, eu quero só ver o que ele vai fazer, né, doido? Ué, o que que é isso? Doido? Não, tá escrito aqui, ah, deixa eu ver, doido? Tá escrito aqui, proibido sair E por que, velho? Tá escrito aqui, festa melhor que a da frente ruim E aqui na frente tá escrito, isso aqui não é uma festa Vem, tá, tá zoando, né? Ele apareceu aqui do nada Ele disse aqui, senhor, vinha nessa festa Tá, velho, será que eu vou, doido? Não, eu tenho medo, velho, pra ele ter que descer aqui e me convidar, doido Não deve ser uma festa muito boa, não, sabe? Tipo, eu duvido bastante, tá, velho? Eu não tô nem zoando Tá, ele, ele tá aqui dentro E, velho, ué, cadê a festa, doido? Não, eu não tô vendo aqui nenhuma pessoa, nem nada do tipo, sabe? E, velho, ele tá dançando aqui Ô, doido, eu tô com medo desse jogador, tá? Eu disse aqui, cadê as pessoas, doido? Eu não tô vendo aqui nenhuma pessoa no Brookhaven, não, tá? Ele disse que todas saíram correndo Eu não sei o porquê Tá, tu não sabe o porquê, velho Sei, né? Não, eu disse aqui, o que que você disse pra elas? Vem, só pra saber, né, doido? Vai que esse jogador aí é meio doido, né? Ô, vem, sai fora, doido Ué, ele, ele trancou a casa Não, tá, tá zoando, né? Vem, ele trancou isso aqui, sabe? Ele disse que, ah, eu disse Sejam bem-vindos à casa E repeti 50 vezes Vem, é, tu tá zoando, né? Ele disse que, então, contigo Eu não disse isso para que você não saia Não, ele trancou aqui a casa Tá, eu tô vindo aqui em cima, doido Meu Deus, tá Eu vou colocar aqui essa cama do Brookhaven Tá, eu vou aproveitar e vou sair daqui Tá, ele, ele chegou aqui, né? Não, ele tá dançando aqui que nem doido, né? Ele disse que porque saiu Doido, não vou ficar nessa festa, não, tá? Sai fora, véi Aliás, eu vou pegar aqui um carro Aqui do Brookhaven Não, pera E cadê aquele jogador que tá com o meu carro? Não, sério, véi Ele vazou Ué, ele, ele tá aqui embaixo Tá zoando, né? Tá, ele, ele tá indo exatamente ali naquela casa, doido Ele, ele, aparentemente Ele tá falando ali com alguém, sabe? Agora, véi Quem que ele tá falando, doido? Eu não sei não, viu? Ele tá aqui atrás, doido Não, tu, tu não veio aqui não, tá? Ah, doido, se você subir aqui Eu vou jogar você lá embaixo, tá? Eu não tô nem zoando Ele disse que, senhor, me desculpe Ele disse, o que tá fazendo, véi? Eu disse que nada não, sabe? Aí, ele caiu, né? Mas ele caiu tudo isso aqui Ele tá lá embaixo, sabe? Onde é que ele tá? É, ele, ele tá voltando aqui, né? Tá, deixa eu voltar isso aqui Não tem como eu voltar aqui, sabe? Tipo, eu não tô nem zoando, tá? Tá, vou ter que atravessar aqui a parede Mas, doido Eu não posso me esquecer que ele, que ele tá voltando aqui, sabe? Meu Deus, tá? Eu tenho que ir aqui antes que seja tarde demais, tá, véi? Tá, deixa eu vir exatamente aqui Eu tenho que ver o que eles tão fazendo, sabe? Ué, eles... Eles tão conversando ali, doido Não, ele tá usando ali meu carro Aqui do Birkhaven Ele não tá trabalhando, sabe? Ele mentiu Tá, deixa eu fazer aqui um disfarce, doido Fazer... Não, na verdade Eu vou vir ali naquela... Naquela parte ali do Birkhaven Com outro perfil aqui do Roblox, tá? Tá, véi Eu tô com esse perfil aqui E, véi Eu tenho que vir aqui imediatamente, tá, véi? Aí, eu tô com esse carro aqui diferenciado, doido Velocidade máxima, turbo 3 E, doido Eu tô vindo aqui, sabe? Ué, eles saíram Não, tá... Tá zoando, né? Doido, eles... Eles vazaram daqui, sabe? Ué, véi Não sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o cofre da casa Que daí, provavelmente Eles vão voltar aqui, sabe? Aí, eu joguei isso exatamente aqui, véi Não, na verdade Eu vou fazer aqui um avatar de policial Aqui do Birkhaven E, desse jeito aqui tá melhor, né? Aí, eu peguei aqui o cofre dessa casa Eu vou sair daqui Fingir que eu não sei do que aconteceu, né? Meu Deus, tá, tá Eu vou pegar aqui esse item aqui do Birkhaven Ó, véi Eu tô de olho aqui em quem pegou aqui o cofre da casa, tá? E, véi Ela disse que você pegou meu dinheiro Doido Não, não fui eu não, tá? E eu disse que não fui eu não Alguém pegou e tá lá dentro, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Ele chegou e disse aqui Sério? É, eu tô falando sério, tá, véi? E eu disse aqui Sim, tá doido Ela disse aqui Moço Como era o jogador? Eu vou descrever aquele jogador Que é dono dessa casa aqui do Birkhaven, sabe? Olha, ele tava com uma calça verde E também Ele tinha um cabelo muito alto, sabe? Tá, eu tô vindo aqui atrás E eu disse aqui Calça verde e cabelo alto, sabe? Não, porque se eles encontrarem Aquele jogador ali Dono daquela casa na rua, véi Eles vão perceber que foi ele, sabe? E ele disse aqui Sério? Eu conheço? Tá, então, véi E eu disse aqui Traz ele até eu, tá, véi? Ela disse aqui Vai mesmo, amor? Ah, os dois é um casal? Eu não sei como é que eu não percebi, né? Mas, doido Eu vou pegar aqui O carro de polícia do Birkhaven Que, no caso, é exatamente Esse aqui, né? Esse aqui, diferenciado Ele disse que Sim, fique em casa Para a segurança sua Ela disse ali Por quê? E ele disse que Ah, eu não sei o que faria Se você sumisse Então fique, por favor Ela disse ali Ok E ele disse que Vamos, ande pela cidade Tá, mas Ô, doido Tu não sabe que o jogador Ele mora aqui? E eu disse que Não é o dono dessa casa, véi Porque se for ele É calça verde E cabelo longo, tá? E ele disse que Não, é outro Ué, meu perfil Ele não tá mais aqui, não Doido Eu não sei onde ele foi parar Mas, doido Isso aí é muito ruim, tá, véi? E, véi Ele disse ali na frente É, véi Ali na frente Você diz aonde? Tá, deixa só modificar o carro Nossa, doido Não, o carro Ele ficou muito top Ele disse que Pare Ué, tem um carro aqui E, véi Esse carro aqui tá escrito Academia pra sempre Não Por que o jogador Iria escrever isso aí, doido? Ué, véi Não, e ele Ele tá indo ali na frente Ô, jogador Boa sorte, tá, véi? Porque Eu não vou aí, não, tá? Não, eu tô exatamente aqui E, velho Ué, ele tá sentado aqui, véi? Não, é esse jogador aqui Que tu tava dizendo Nossa, ele tem Ele tem calça verde Não, tá Tá zoando, né? Ele disse que Oi, o que querem? Doido Eu quero Eu quero comida, sabe? Eu vou tacar fogo aqui No restaurante dele Sem que ele perceba, sabe? E, véi Ele disse que Comida Ele percebeu que tá pegando fogo E disse ali Oxi E ele disse que Coma Doido Eu não sei se ele vai querer isso daí, não É, ele quis, né? Eu pensei que o policial Ele veio aqui pra investigar isso aqui Mas não, né? Meu Deus Ô, doido Ele saiu daqui, tá? E ele disse que Vamos atrás E eu disse que Ele já volta, tá, doido? Tipo, realmente Ele já volta, tá, doido? Não, na verdade Vem, ele tá saindo daqui Não, tá Tá zoando, né? Ué, vem Ele vazou, tá ligado? Ele disse que Vem, doido Ele tá saindo daqui E achou que a gente não ia perceber, né? Tá, ele Onde é que ele tá, doido? Não, mas Ele tá indo aonde, sabe? Que, véi Eu não sei, doido Não, eu tô seguindo ele aqui porque Eu tenho que ver aqui Onde é que ele tá indo, sabe? Tá, ele Ele tá indo ali na frente, doido Ele disse que O que foi? É isso aí Eu digo pra você, doido O que foi? E aonde você Tipo, aonde tu tá indo, sabe? Eu disse que Tá indo aonde, véi? Eu quero saber, doido Ele disse que Precisam de algo, véi Eu acho que Que não, né? Ele disse que Não, né? Ele não Então eu posso sair daqui, né? E ele disse Aqui Vem, ele Ele tá vindo aqui na frente, doido Tu percebeu que Vem, de fato É nessa casa aí do Birkhevin Que aconteceu tudo, né? Tá, eu tô Eu tô subindo aqui também Exatamente aqui E, velho Não, tá Tá zoando, né? Vem, tá tudo fechado, sabe? Ué, mas Ô, doido O que esse jogador Ele tá fazendo aqui nessa casa? Tá, o jogador Ele foi ali atrás, véi Tá, esse jogador Ele não percebeu O que tá acontecendo, né? Eu não sei o que foi isso aí não, tá? Mas Os dois Eles estão ali naquela casa Do Birkhevin Eu disse que Tá fazendo o que, véi? Porque ele tá exatamente aqui Nessa casa do Birkhevin Eu não tô entendendo, sabe? Ele disse que Tentando ver dentro da casa Tem um perfil meu Que tá aqui dentro Então, véi Eu tenho que ver aqui O que tá acontecendo, sabe? Tá, eu tô Eu tô exatamente aqui Ele disse que Meu Deus Tá, eu disse que O que foi? Vem, ele Ele tá olhando aqui Ele disse Voltou, é? É, voltei, tá, doido Ele disse A polícia tá aqui pra me prender Tá, mas Te prender por quê, véi? Eu disse que Por quê, né, doido? Vem, eu tô vendo isso aqui, tá? Eu não sei se vocês perceberam Mas tem uma coisa aqui Atravessando aqui a parede, sabe? Que no caso É o policial, tá, véi? Ele disse que Pelas coisas que eu fiz No passado Tá, mas O que demais que você fez? Eu disse que O que demais você fez, doido? Eu quero saber, né? Ele disse que Parado Cadê o dono da casa? Doido Ele tá lá em cima Eu disse que Lá em cima, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Aí, ele Ele tá indo lá Deixa eu subir aqui também, né? Porque Eu quero ver aqui O que tá acontecendo, né? Vem Tu tá zoando, né? Doido Ele tá exatamente aqui Ele disse Vocês estão presos aí Tá, com esse outro perfil Eu vou vir exatamente aqui E vou salvar aqui Os jogadores, sabe? Deixa eu só ver O que eles estão dizendo, véi? Ele disse Por que você fez isso? Vem Não, eu também quero saber, tá? Ele disse que Silêncio Eu vou ir na casa Da minha namorada Tá, você vai lá, doido Boa sorte, então Porque Eu tô vendo aí O que tu tá fazendo, tá? Ó, ele tá vindo exatamente aqui E, véi Ele tá vindo aqui na frente, doido Não, tá Tá zoando que tu tá vindo aqui também, doido Não, não Tu tá zoando, né? Doido Os dois Eles estão ali naquela casa do Birkevin Vem Isso aí é bizarro, tá, véi? Ô, jogador Seguinte Eu vou ajudar você Atravessar aqui a parede, tá? Ih, véi Ele disse aqui o que eu faço Seguinte Você vem cá, tá, doido Aí, véi Consegui trazer ele aqui, véi Ele disse obrigado Muito obrigado Vem, tá Tá tudo bem, tá, véi? Ó, você aí, doido Vem cá Ei, consegui trazer meu perfil aqui Ô, King Você vai cair aí, tá bom? Não, deixa eu jogar aqui meu perfil Exatamente Aqui, sabe? Eu vou tentar fazer eu sair voando, tá? Vou vir aqui E tome Nossa, eu saí voando, né? E ele disse aqui Vamos, venha Tá, eu tô Eu tô seguindo ele aqui no Birkevin Ele tá vindo exatamente aqui Nossa, como é que ele caiu certinho aqui, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente, doido Do jeito que ele pediu E, véi Ele tá vindo aqui nesse carro Aqui do Birkevin Ô, véi Eu recomendo você ir naquela casa ali do Birkevin, tá? Ele disse aqui Vamos Tá, e aonde? E eu disse aqui aonde? Ele disse na praia Ele mora lá Tá, deixa eu só contornar aqui meu perfil do Roblox, né? Porque, véi Eu não quero aqui, tipo, discussões não, tá, véi? Ele disse aqui Ele é doido Ele dorme aqui à noite É, até que faz sentido, né? Ele ser doido E, tipo, ele ter aqui uma casa do Birkevin E dormir em outra, sabe? Tá, ele tá exatamente aqui, véi E fique de olho aí Porque, enquanto isso Eu vou ficar aqui no carro mesmo, tá? E ele disse aqui Eu vou ficar aqui de olho Enquanto isso, você dorme Tá, é... Tudo bem, né? Tá, eu tô aqui nesse perfil E, véi Eu tenho que voltar aqui, sabe? Deixa eu pegar aqui meu carro Aqui do Birkevin Ó, tô vindo exatamente aqui E, véi O que ele tá dizendo aqui? Ele disse Me desbane E, véi Ele tá aqui em cima, sabe? Ele disse E aí? Ô, doido É, tu vai sair daqui, tá, véi? Não, sai aqui desse carro Aqui do Birkevin Porque eu não quero que você venha aqui não, tá, doido? Ué, esse outro Ele tá saindo daqui, véi Ué, doido Ele disse aqui Moço, pera Vêi, ele tá exatamente aqui E ele disse aqui Que foi Ele disse aqui Porque tá saindo da casa Ele disse aqui Eu terminei o namoro com ela Ué, doido Do nada, véi Ele disse ali Por quê? E ele mandou esse emoji feliz, né? É como se ele estivesse feliz Porque ele terminou aqui o namoro dele, sabe? Ele disse É porque ela namora outras pessoas além de mim Ué, ele disse aqui Outras pessoas, doido Não, então isso quer dizer Que tem mais pessoas além desse jogador E aquele outro, sabe? Tá, isso aí é esquisito, tá, véi? Ó, ele tá indo ali atrás Não sei o quê Nem sei onde é que ele tá indo Mas ele vazou, sabe? Ué, ela tá vindo aqui, doido E ela disse aqui Oi Ele disse aqui Oi, moça Tá, os jogadores Vêi, eles estão exatamente aqui atrás Mas pra você que não sabe Essa atualização aqui do Birkevin E, véi, vai ser uma das melhores atualizações de todas Porque pra você que não sabe Muitas pessoas acham que se tivesse uma atualização de barcos aqui no Birkevin Seria exatamente aqui nessa parte Só que, na verdade, não, tá? Se tivesse aqui uma atualização de barcos aqui no Birkevin Ele não vai ser aqui na praia do Birkevin Mas sim, na nova praia que talvez vá lançar aqui no Birkevin, tá? Daí você pensa, tá? Do que que eu tô falando, véi? Essa praia aqui do Birkevin é muito pequena E tem uma teoria que diz Que vai lançar aqui uma nova praia aqui do Birkevin Na expansão de mapa que vai ter aqui do Birkevin Que, no caso, vai ser aqui além do túnel aqui da cidade Porque aqui nós temos três túneus Tem esse aqui Tem aquele ali que tá do outro lado da cidade Que nem sequer dá pra ver direito Aqui, ó, tá vendo? E tem também outro exatamente aqui, sabe? Ali talvez vai ser no futuro a praia do Birkevin E talvez aqui na frente, naquele outro túnel Vai ser uma nova cidade, véi Daí você pergunta, tá? Como é que eu tenho tanta certeza que isso aí vai lançar no futuro do Birkevin? E, véi, ele disse que anda, vai na praia Ué, ele tá gritando aqui Mas, doido, é aí que eu te digo Que, véi, o Birkevin, ele lançou aqui atualizações Que a gente jamais pensou que ia lançar Que nem essa montanha aqui do Birkevin Tendo aqui essa casa O jato do Birkevin e muito mais Então, véi, uma nova praia no Birkevin Não é, tipo, muito difícil de ter Na verdade, é muito fácil E nela também vai ter novos barcos, tá, véi? E, véi, ela disse que ele não escuta a gente Não, eu tô chegando, sabe? Aí, eu cheguei aqui na praia do Birkevin Exatamente aqui E ele disse que, obrigado Vem, tá, tá tudo bem, tá, doido? Ó, eles estão exatamente aqui, véi Felizes aqui da vida Vem, ele tá aqui, sabe? Ô, doido Ele disse que, aí, voltei Tá, doido, vai lá ver, doido Porque, véi, eu tenho certeza Que você vai ficar muito triste, tá, véi? E ele disse que, ué Ué, o que, doido? Vê, acho que ele percebeu Que ali tem a namorada dele, né? Doido, ele deve estar muito triste, sabe? E ele disse que, meu Deus O que ela tá fazendo com o outro? Doido, eu acho que, véi Infelizmente Esse jogador aqui, ele foi traído Aqui no Birkevin, né? Ele disse que, me leve daqui Eu não quero mais saber Ué, doido? Ué, tá tendo aqui uma festa Aqui na frente Não, tá escrito aqui embaixo, véi Ah, mecânico disponível na mecânica Vêi, tá, tá zoando, né? Ih, véi Ele disse que, eu vou fazer A maior festa de todas Tá, vou te entregar aí Permissão E, véi Boa sorte aí, tá? Eu disse que, boa sorte Que eu já volto, tá, véi? Tá, deixa eu vir aqui atrás Não, eu vim exatamente aqui Eu girei aqui E bati aqui nessa parte, tá? Não, deixa eu tentar fazer isso aqui de volta Vêi, será que eu vou conseguir? Ó, tô vindo aqui É, consegui aqui mais ou menos, né? Não exatamente consegui Mas, até que consegui, né? Tá, eu tô vindo exatamente aqui Porque, véi Eu quero ver o que esse mecânico Ele tá fazendo, sabe? Ó, mecânico disponível na mecânica Não, ainda bem que ele especificou Que era na mecânica, né? Porque senão Eu ia achar que era, sei lá No mercado, né? Né, esse jogador aí Ele tem um QI avançado, né? Ó, eu cheguei exatamente aqui E, velho Ele disse aqui Oi, meu primeiro cliente Tá, seguinte Vem cá Eu disse aqui Vem cá Vem, eu quero que ele faça aqui Umas modificações aqui Nesse carro aqui do Brookhaven, tá? Ele disse aqui O que queres? Doido Eu quero que você faça esse carro aqui Um dos carros mais diferenciados de todos, tá? Ele disse aqui Que era um carro estiloso E eu disse aqui Sim, né? Eu quero um carro estiloso aqui no Brookhaven Vem, se ele conseguir isso aqui Vai ser muito top, tá? Ele disse aqui E saia daqui então E, velho, eu quero ver aqui Como é que ele vai fazer esse meu carro Aí do Brookhaven, tá? Não, na verdade Eu vou contornar aqui Porque, velho Na verdade Ele não tem permissão pra, tipo Pra ele modificar o meu carro Aqui do Brookhaven, tá? Então, velho Eu quero ver como é que ele vai fazer isso aqui Ele mudou ali meu pneu, velho Não, como é que ele fez isso? Doido Ele mudou o pneu do carro E conseguiu mudar também A cor do carro, sabe? Eu acho que, velho Ele já terminou isso aqui, sabe? Ele tá indo ali dentro Não sei o que, velho Nossa, ele terminou isso aí, velho Em tempo recorde, sabe? Aí, eu tô chegando exatamente aqui Ué, mas o carro Ele não tá no meu nome, não, tá? Eu disse que E aí, sabe? Ele disse Aê, o carro, ele tá feito Doido Mas o carro Ele não tá no meu nome, não, tá? Ele disse que gostou É, sendo bem sincero, velho Ficou muito top, tá? Eu disse que ficou muito top, tá, velho Ele disse O pagamento Tá, eu vou ter que pagar o quê? Ele disse que foi quanto, velho Eu quero saber, tá? Ele disse que A sua casa Me entregue ela Eu não vou não, tá? Sai fora Não, ele tá vindo aqui atrás de mim, velho Eu disse Por que que era a casa, doido? Ele vai ter que me dizer, sabe? Tá, eu tô vindo aqui na frente Porque eu não quero que ele Que ele consiga aqui Vir aqui atrás de mim Eu disse que Por que que era a casa, doido? Doido Ele não diz, sabe? Não, quer saber, doido Vem cá aqui Eu vou te levar aqui pra passear Aqui no Brookhaven, tá? Ele tá voltando aqui atrás, doido Vem cá, sabe? Aí, vem cá, doido Que, velho Ele disse Me leve até a sua casa, moleque Ué, doido Eu tô exatamente aqui, velho Aquele jogador Ele ainda tá aqui, sabe? Tá, eu disse aqui Vem cá, doido Vou te levar aqui Até uma festa Aqui do Brookhaven E, velho Ele disse que Tamo indo aonde? Vem, a gente tá indo aqui Numa festa Aqui do Brookhaven Eu disse aqui Festa, né, doido? Vem, a gente tá vindo aqui na festa Se eu conseguir, né, doido? Não Olha o que aconteceu aqui com o carro, né? Que eu tenho até medo Tá, eu tô Eu tô vindo aqui na frente Desse jeito aqui Tá, eu tô vindo exatamente aqui Nessa casa Aqui do Brookhaven Não, da hora aqui, velho Eu abandonei aqui Meu perfil aqui do Roblox E, velho O mecânico Ele sumiu, né? Tá, eu tô vindo aqui Nessa festa Aqui do Brookhaven Ô, jogador Seguinte Vem cá, sabe? Eu disse que Vem cá Essa aqui é minha festa, sabe? Ó, doido Tu vai ter que vir Exatamente aqui E, velho Ele disse que Era isso que você queria Me zoar Aliás, eu tenho que ver aqui O que tá acontecendo Com o meu outro perfil Aqui do Roblox, tá? Vem, ele tá exatamente aqui, velho Não, ele Ele tá vindo exatamente aqui, velho Não, nem eu tô entendendo, tá, velho? Ele tá vindo aqui na frente Não sei o que, doido Ué, ele descobriu Que essa casa é minha, velho Ele tá vindo exatamente aqui, sabe? Ele disse que Essa é a sua casa Doido Não é essa daí, não, tá? Vem, como é que eu vou dizer Que essa casa aqui não é minha? Sendo que, velho Isso aqui tá no meu nome, sabe? Meu nome do Roblox É o nome aqui dessa casa, tá, velho? Ele tá vindo aqui atrás De volta, doido E ele disse que Você aí, palhaço, vaza Ô, doido Tu não devia ter dizido isso aí pra ele não, tá? E ele disse aqui O que você disse? Não, ele Ele jogou o jogador lá embaixo, sabe? Ué, ele jogou Esse outro aqui também, velho Não, tu tá Tá zoando, né? E ele disse aqui isso Ele disse aqui E você aí Traz um café Não, tá Tá tudo bem, né? Eu vou pegar aqui O café aqui do Birkevin Aí, velho Peguei aqui o café Aqui do Birkevin Doido Tá, eu tô vindo exatamente aqui Ué, o que esse jogador Ele tá fazendo aqui, velho? Ué, doido Ele tá indo ali na frente E, velho Não, tá Tá zoando, velho Ele disse aqui Esse hashtags Esse aqui Ele vai ser banido aqui da minha casa Olha, tu vai ser banido Aqui da minha casa, tá, velho? E se você é novo aqui Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E, velho Seleciona aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais